Eu tô gravando pra caralho. Você nunca conhecia o Mansão Manoa, Rafael? Primeira vez, fazão. Tá duro, né? Sério mesmo? Tem muito tempo já, é, ué, muito tempo, mano. Tava só na sua casa ali, nós tava vendo os joguinhos, o Need for Speed 2. Você veio com o carro preto na época, lembra? Foi, foi, com o parceiro meu ainda. Tava editando a caralho na época. Epa, conhece aí, vim. Pode ir. Pode conhecer, me apresenta aí, que eu não conheço nada não, meu mano. Bora aí, pô. Bora aí, pô. Bora aí, pô. Rapaziada aí, ó. Beijitão, só o Mano Cavalo aí também, tá ligado? As meninas. Aqui é a sala de edição, pô. Aqui, ó. Vem ver a sala de edição, pô. Aqui, ó. Vem ver a sala de edição, pô. Vem ver, mano. Rapaziada todo aí. Oi, meu Deus! Que isso, mano? Grotei, ué. Grotei, só na área, só na área. É assim? Nessa alegria? Eu, Greg. Tá com saudade? Sim. É isso, pô. Tá mexendo? E aí, papai, rapaz ou mano? De boa? E aí, paizão, vamos acertar um. Olha lá, que da hora, né? Essa vira assim. Aí, né, hein, pô. Aí sim, hein, pô. Vira à esquerda aí, vai, médico. Que da hora. Tu foi também lá na minha, quando eu tava lá, tu lembra disso? Antes de tudo. Antes de tudo, tá lá. Aí sim, hein, pô. Olha os quartos aí. Quantos quartos você fez a total aí, mano? Quatro? Vira à esquerda aí, vê as meninas. Vira à esquerda aí, mano. Pode vir. E aí, e aí? De boa? Como é que você tá? É da de Minas também, pai. Você é de Minas? Sou de BH, ué. Ah, sou de Varginha. Varginha? Da hora, já fui lá já. Sério? Que massa. E aí, pô? De boa? Rapazes, Greg, prazer, pô. Caralho, que doido, mano. E aí, pô. O pessoal tá ali... É louco, é nóis que tá vendo você na música aí, pai. É nóis, pô. Ai, pô, rodonado. Só pra... Só pra lá, hein, pai. Bora subir no final, hein, pai. A meta, pai. Hein? A sua logo, 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 tá aí, pai. Se você quiser, mano. Pô pra lá também, tá ligado? Tá ligado, tudo na mesma fita. E aí, pô, como é que você está lá, gente? Boa. Sua, prazer, pô. Sua, prazer, pô. Sua, prazer, aí, hoje. Jóia, pô. E aí, como é que você tá? E aí, tô bem. Boa? E aí também, não sei a Deus. Tá querendo saber quem você é, pai. Vem, você. Greg Ferreira, prazer. Olha só, pipoquinha. Você quer comer, xixeta? Mentira, calma. Oxe, logo assim é, uai. Tá ligado como é que nós é. Pichando é coisa, tá ligado. Ele vai. Gostou, gostou, pai. Uai, papo. Tá doido, é feio, velho. É, mas seu velho é tímido, mano. Sua gera coisa, mas tá ligado. Não, mas ela não é tímida. Dá um... Dá um... Quanto anos você tem? Pai, você tem quantos anos? Dezenove, dezoito. Novinho assim, pô? Novinho. Não, eu sou mais velho um pouco. Tem quantos anos? Mais uma chance pra você acertar. Uns vinte. Vinte? Não, você errou. Tem vinte e três. Então é você que vai me ensinar em vez de eu te ensinar? Uai, pô. Será que vai ser o velho? Logo eu, pô. Você é bom o que você faz? Você tem quantos anos? Um só. Um só? É. Ah, entendi. Bota o pé, pô. Ah, não, não, não. Peraí, vai dar mais suave, pô. Que que foi, pai? Correu, pai? Deixei um velho de boa. Caralho, que doido, hein, meu mano? E aí, pai? Quebrada, pai. Quebrada venceu. A gente lembra demais, pai. Tá doido, né? Cusou, Dada, Dada. Curti pra caramba, meu mano. Curti pra caramba. Tá com sua academia, hein? Ah, vamo lá ver, vamo lá ver. Eu já treinei lá. Bora lá ver. No seu prédio, pô. Lembra? Lembro demais, Daniel Beach. Das antigas. Ainda existe lá o prédio ou não, né, patro? Existe lá, nem existe. Olha isso aqui que a gente tava fazendo. Olha. Quem fez isso aí, pô? Que isso, hein, pai? Gostei demais, vai. Gostou? Gostei. Pode pegar, pô. Pra pegar, pô. Sai não, é? Não. É tinta de peça aqui, pô. Pode pegar, sim. Pra pegar não. Gostei, demorou. Gostou? Só tem aqui atrás, sei lá, a gente tem não? Aqui tem no cifre. Aqui tem também, demorou. Cifre é um negócio que tem. Demorou. E o shape da Marinha, pai? Uai. Vai lá, pai, analisando, vê lá. Vê como é que tá. Vai, pô. É isso. Você tem quantos anos? Eu não sei. Eu tenho 23. É de Minas também, pai. Pós de caldas. De Minas também? Por isso que é gato assim, tá? Explica. Ah, já cheio. Pode parque, né? Os parques de água quente, pai? Não, é caldas novas. É caldas novas. É caldas novas. É caldas novas. É isso, pô. Vamos lá ver a academia, pai? Tá fraco não, hein, pai? Ô, não precisa... Tá... Tô deixando o menino tímido. Deixa ele ver aqui pra ele ver aí. Pai. Olha lá, pai. Tão te chamando, pai. A academia é aqui, pai. Aonde foi? Pai, elas nem sabem o que você achou era crazy, né? Ixi. Curtiu, pai? Vixe, papo. Que doido, mano. Doido demais. Cuidado aí, pai. Agora acendeu a luz ali. Vai reto. Tadio, tá com seu celular aí? Tô. Vem pra parede aqui que tem uma... Pode ir, pode ir. Caralho, mano. Que doido de água. Caralho, fiado. Sempre foi o seu sonho. Sempre foi o seu sonho, vai. Pô, o chão... Pô, da hora que eu sabia que era assim, mano. E vai, acompanha. Tá ligado. Pô, que doido, hein, mano. Eu tenho que voltar a treinar, hein, Tox. Caralho, pai. Que que impede, pai? Mano, é mais a correria, na verdade. Tá ligado, pai? Quais projetos agora aí? Mano, tô lançando um som amanhã. Vou lançar um EP agora mês que vem. Graças a Deus, mano. Tô com bastante coisa andando. Fiquei em alta em Portugal nove dias direto. Aí soltei outro som. Fui em alta também com dois som ao mesmo tempo. Mano, o Paita 1 tá batendo sete milhões aí no YouTube. Caralho, gente, paca não. Monetizou esse vídeo? Monetizou, graças a Deus. A música tá... Se bancou o clipe, pelo menos? Banquei, pô. Não, o clipe se bancou. Ah, se bancou, se bancou. Então, lá na gringa acaba sendo mais caro um pouco, né? Pra produzir. Dá pra chutar quanto você gastou nesse clipe aí? Tá ligado? Mano, o clipe foi tipo uns seis, sete pau dólar, velho. Isso é louco, velho. Mas é porque eu aluguei um iatezão. Aluguei um iate, mano. Só o iate foi tipo uns quatro, cinco conto, tá ligado? Caraca, tem um projeto grande aí, né? Aluguei um iatezão lá. Você acreditou na música, né? Acreditei, mano. Caraca, galera. Sétimo dólar numa... Tá virando, mano. Graças a Deus. Tô muito feliz. Tipo, a galera me abraça muito. Graças a Deus aí, família. Sabe que a mansão Maromba agora é música, né? Quer ver meu estúdio ali? Tem estúdio agora, rapaz. Montou? Mentira, cara. Mentira, velho. Tem estúdiozão de música agora, rapaz. Nessa porta aqui eu só preciso ouvir a chave. É aqui, ó. É aqui, né? É, só preciso ouvir a chave ali. Aí sim, você mandou. Aí sim, você mandou, meu mano. Vamos ver. Ó, em breve eu também tô pegando uma casa lá em BH, hein? Pra você brotar lá pra montar um estúdio. Masão Maromba. Feio a mansão, mano. Mas vai fazer aqui, pá, loucura, pá? Não, não. Vou ficar mais suave mesmo. Montar um estúdiozinho também. Focar no som, pá. Mas assim que você for lá também, tá ligado em casa, né? Ah, vou. Só falar, tá em casa. É isso, meu mano. É isso sim, pô. Gostou dos grafite tudo? Mano, gostei demais, mano. O cara é felizão mesmo, Tog. Felizão mesmo pra você aí, tá ligado, meu mano? A gente tem história, né, pá? Galera, tem que... Tem que imaginar, né? Galera, pra você ter ideia do tamanho da história, a Marcele já mandou adesivo pra ele, pá. Minha ex já mandou. O papo de 2016. Cinco anos atrás, é isso? Cinco anos atrás. Como pode, pá? A Marcele mandou cartinha pra tu com adesivo nosso. Não, tem quatro anos... É, cinco, seis anos, é. Cinco, seis anos, pá. Love Story. Ixi, festa antiga, meu mano. Imagina se eu tivesse que domar lá com tu, manja. Pois é, feio. Pois é, e tu foi lá comprar Z4 também. Comprei Z4 também. Olhei lá na gringa, daria vídeo. Passando o Green Card. Buscando o Green Card com as gordas loucas. Buscando o Green Card. Isso aí é só quem tá ligado, mano. Basta antiga mesmo, tá ligado, feio? E quando é que tu vai voltar pra lá? Não que eu seja magro, velho, né? Tá gorda também. Senão a galera já vai no mimimi na internet. Vai voltar pra lá quanto, feio? Pô, eu tô esperando liberar, né? Tá liberado já? Como é que tá, não? Pô, você tem que fazer quarentena, né? Ainda essa frescura? Ainda essa frescura, mano. Tá, trocou o Trump com o novo presidente lá e tal. Mas o novo presidente não é mais aberto? Liberal ou não? Pô, mano. A política é foda, né? Eu não acompanho muito, Paulo. É negócio de política. Então não vai saber. Esses caras... E você tem planejamento de esse ano ou tá tranquilo? Vou voltar em breve. Vou voltar em breve. Tem que continuar os projetos. Tô investindo só em inglês agora também. Vou fazer inglês, mano. Tá ligado? Você é cheio de projetos. Então esse ano aí vai fluir. É isso, galera. O Greg não tinha conhecido a mansão maromba ainda. Vai dar opinião dele aí. Curtiu, pai? Que que cê acha? Mano, impecável, mano. Tá ligado? Gostei muito mesmo. Vou voltar a treinar, vou vir treinar aqui. Aí, pai. Vou vir treinar, vou voltar a treinar aqui. Que brisa louca, né? Pai, o lance. Tipo, caraca, mano. Ixi, mano. Ixi, conheci ele lá em BH. Isso foi tipo... Igual eu te falei. Ele tava gravando... Xandrezinho, não? Não, foi no... Foi na mansão. Ele fez uma festa? É, era o show dele. Mas, tipo assim, o bicho nem tava estourado assim na época, não. Ele tava estourando ainda. Foi aí que ele estourou a prendeste, isso aí. Mas ele tá estourado. Hoje o funk é o Lan. Falar... Tem que respeitar. Então é isso, galera. Acompanha. Se não conhece o canal do Greg, acompanha lá. Coloca o Python. Segui a música dele, Spotify. Bom que ele fala muito de Deus também, né, Tog? Agora mudou, pai. O Lan tá... Ele sabe que Deus é que comanda, né, mano? Marcha, pai. Marcha.